O que é a estreia? Ok. E era essa a ideia? É essa a ideia. É porque nós pretendemos ser um pouco diferentes daquilo que se está a mostrar no panorama teatral em Portugal. Pelo que o vi e li também um bocadinho, isto tem um cariz, antes disso, deixam-me dizer, pretende-se chocar, não é? E trabalha um bocadinho com o corpo. O corpo é uma parte importante. É uma viagem vertiginosa pelo corpo. Ok, gosto de... Podes chocar, mas só se forem sensibilidades mais... Não é? Acho que não é chocar. Chocar no bom sentido. Sim, claro, claro, claro. Com esse intuito de ser diferente. Foste o que ensinaste e escreveste esta peça. Como é que surgiu esta ideia e o que é que conta também? Pronto, esta ideia surgiu da minha cabeça. Pronto, eu já trabalho em espetáculo há 20 e tal anos. Portanto, acaba por ser toda a conjuntura que eu fui reunindo e permitiu-me eu fazer esta brincadeira muito séria. E o que é que conta a história da peça? A história é uma viagem vertiginosa pelo corpo dos pés à cabeça, pelos seus lugares mais sórdidos, pelos seus lugares mais íntimos, pelos seus segredos mais recónditos. E tu, Lucila, sentes-te confortável nesta viagem? Tu que és a atriz principal da peça. Não sou a única atriz, mas temos dois elenques e eu acabo por partilhar os dois elenques e, sim, acabo por ser um bocado o corpo da que a peça está a retratar. Mas acho que foi um desafio e aceitei o desafio e acho que não me sai assim muito mal. Mas também é preciso notar que isto não é tão recomendável para nós de 13 anos, porque temos partes, temos momentos assim um bocado mais... É claro, tem de ser picante se é relacionado com o corpo. Outro dos dois elenques não é bem. Há dois locutores, porque há um locutor e uma showgirl. A única showgirl é aqui esta fantástica Lucila e há dois locutores, que é o António Olay e o João da Costa. Portanto, eles vão, ora faz um, ora faz outro. Ok, e como é que foi esta tua personagem? Como é que tu chegaste até aqui? Eu sei que também és bailarina, para além da atriz. Tu foste ver vários peepshows. Conta-me, conta-me como é que se constrói. Foi! Por acaso, tivemos algumas visitas de estudo e fomos ali ver o peepshow dos restauradores e o outro ali ao pé do... Como é que se chama? Do Recio. Ali no Recio. Uma animatógrafa. E deu para, pronto, perceber a minha personagem e... Fizeram muitas comadinhas lá. A postura dela. Algumas. Ela ficou um bocado chocada de ver uma rapariga e na de cima vim com uma outra amiga e... Então, dois em um, mas ela se a fosse bem e eu... Deu para aprender a ler uns movimentos. Mas não, se estão à espera de ver o que vêem no peepshow, não... Não é, não é mesmo. Temos que pôr muito mais moedas. Porque os bilhetes são apenas 5 euros e nós oferecemos dois a quem comprar mais dois. Ok, grande, grande promoção. É verdade. Também não vou estar a mostrar demasiado. Porque, pronto, se fosse que se pagassem mais, vai, isso já... Então é uma questão de... Mas a nível mental, vocês não imaginem. Passam-se coisas incríveis. Pedidas solteiro e tal. É nisso que se baseia a peça. No fundo, é retratar e deixar o resto ao critério da imaginação das pessoas. Claro. O cérebro é o grande órgão erógeno do nosso corpo. Exatamente. Tanto. Sim. Você é desconfortável com este cariz sexual da peça? Sim. Acho que tenho a vontade para me expor dessa forma. Mas também, vá lá, não há uma exposição até a um certo nível, não é? Sim, claro. Não estejas aqui já com fantasias. E outra coisa, o corpo do ator. Não disse nada. Vieste com o pólo roxo e pronto. Mas não, calma. Calma, espera lá. Vamos aqui deixar uma coisa bem clara. Já fui achincalhado pelo público, pela Maria, pela Carolina, pelos meus colegas que estão aqui e agora pelos convidados. Por alguma razão, não é? Estás aí a perguntar. Eu vou só... Mas deixa-me só dizer uma coisa para acolmatar aqui esta falha. Só te fica bem passares creme na cara. Porque devemos... Há que fazer o bem sem olhar a quem. Eu não amo. Eu não amo. Muito obrigado. Muito obrigado por essas palavras de conforto. Pá, realmente também me estava a precisar de creme. Bem, se calhar vamos tratar disso no fim da entrevista. Diga-me uma coisa. Quando é que vão estar em cena? Quinta-feira. Ela é aquele cérebro. Quinta-feira, quinta-feira é estreia, sexta também temos e depois vamos ter vários espetáculos uma vez por semana na Costa da Caparica, dia 12, 13, 19 e 27 de julho e depois 2, 10, 16, 23 e 30 de agosto, às 10 horas. Podem reservar os bilhetes. Isso acho que devem aparecer os contactos. Sim, sim, sim. Já mostramos os contactos. Ficam então convidados às 10 horas. Isto é no... Como é que se chama? Auditório Costa da Caparica. Ok. Fica no centro comercial, o pescador. Bem conhecido. Muito bem. Um antigo cinema. Desejo-vos a maior sorte. Muita merda. E essas coisas todas que se dizem. Lucila, depois falamos. Está bem? Ok. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Se quiserem ganhar então bilhetes para esta peça, quem quiser assistir a este espetáculo de Borla, pode passar no nosso Facebook no final do programa de hoje e participar no Passatempo para ganhar bilhetes duplos. Para abrir o apetite, aqui vai a Promo com o Sila. Bem mais. É? É? Você está curioso? Estou decoradinho. Eu estou. Hã? Não estou nada decoradinho. Fala sim senhor. Está bocadinho coradinho. Porque a Lucila teve ali a falar comigo e... Combinámos. Eu conheço-te João Paulo. Não foi Lucila? Foi. Deixa lá o Sila, meu Deus em paz.